Fala pessoal, essa é a primeira aula de Blender que vai incluir também um pouquinho de 3D. Na verdade são algumas aulas de Blender que podem servir para outros softwares ou para quem quiser começar a estudar 3D, entender o que significam os termos e como eu construir objetos e tal. Eu acho que tem tanta coisa pronta hoje em dia, tanto tutorial ensinando a fazer coisas legais, mas o básico, quem está começando é um pouco difícil e é difícil encontrar para onde começar, entender como que funciona, o que é vértice, o que é polígono, o que é subdivisão, o que são esses termos que se usa em tutoriais e muita gente não sabe, o leigo geralmente não sabe. Então eu quero criar essa série para tentar explicar algumas coisas para ficarem mais fáceis de começar. Esse aqui é o Blender, eu acabei de abrir ele, vou abrir de novo só para a gente se situar. Eu já estou com as minhas configurações funcionando, provavelmente você vai ter aqui uma luz, um cubo, que é o padrão do Blender, né, se eu colocar aqui, low default vai ser esse aqui, o seu Blender vai estar assim. Esse é o padrão, o cubo padrão do Blender, que você pode começar, aqui é a luz e aqui é uma câmera. A maioria das pessoas, a maioria dos usuários de Blender que eu vejo, começam com uma cena do zero, limpa e a partir disso constrói, então vamos limpar isso aqui, você vai clicar fora com o botão do mouse esquerdo, arrastar, seleciona todos os objetos, aperta X e confirma no delete. Se você quiser salvar essa cena como default, você pode salvar como um startup file, e toda vez que você começar o Blender, ele vai começar como você deixou aqui. Opa, só lembrar que tem que dar o save e confirmar o save. Para entender 3D, a gente tem que entender do que o 3D é formado, né. Então, eu criei esse arquivinho aqui para a gente entender mais ou menos o que são os polígonos, né. O 3D, ele é baseado em geometria, então você tem polígonos, vértices e arestas, ou linhas, ou edges. Eu vou falar polígono, edge e vértices, que é o que eu estou mais acostumado. E eu vou usar esses termos a partir de agora. Então, vocês vão ver que todos esses objetos aqui, eles são aparentemente iguais, né. Tipo, esse aqui é um polígono, esse é um polígono, esse é outro polígono, esse é outro polígono, esse é outro polígono. Esses de cima são polígonos e esses de baixo são os mesmos objetos, só que com a divisão dos triângulos, né, que é o que o universo 3D é, é um elemento 3D universal, assim. Então, aqui a gente tem um vértice, outro vértice, outro vértice, conectando os três através dessas linhas, a gente tem um polígono. Aqui a gente tem quatro vértices conectados, a gente tem um polígono, aqui o quadrado e assim por diante, né, cada um com os seus edges e com os seus vértices. Embaixo a gente tem a mesma coisa, só que com as conexões criando outros triângulos, né. A gente tem aqui um polígono, que é um triângulo, aqui a gente tem dois triângulos, três, aqui a gente tem 14, e aqui a gente tem o mesmo objeto com 14 triângulos. Só que tudo que você fizer vai ser manipulando, não tudo, né, mas todo objeto que você estiver construindo ou editando, muito provavelmente você vai estar manipulando esses elementos, né. Claro que isso aqui é uma representação só para entender o básico, mas o fundamento é meio que esse, a gente vai manipular polígonos, edges ou vértices, né, a gente pode manipular os três num espaço tridimensional para formar objetos, né. Então, deixa eu esconder esses aqui, deixa eu começar um arquivo novo só para a gente exemplificar. Então, a gente tem aqui um universo 3D, né, que ele é composto pelo eixo X, né, que geralmente é o da esquerda para a direita, o eixo Y, né, que é a profundidade, e o eixo Z, que é a altura. Isso no Blender, né, isso pode variar dependendo do software. No Cinema 4D e outros, você vai inverter o Z com o Y, tá. Mas no Blender, o Z é a altura, Y é a profundidade, e X é a lateral, né, a horizontal. Então, vamos começar. Eu posso adicionar objetos, clicando aqui em Add, Adicionar, Mesh, ou, aqui na minha Viewport, eu vou apertar Shift-A e vai aparecer esse menu, e aqui eu vou adicionar alguma primitiva, né. Todo software 3D começa com primitiva, começa não, mas ele tem as primitivas, que pode servir como base para você construir alguma coisa. Então, eu posso criar um plano, né, que é basicamente um quadrado, né, formado de quatro vértices e um polígono. Eu posso adicionar um cubo, que é como se fosse um plano, só que em todas as dimensões, né, em todos os eixos. Então, a gente tem esses quatro vértices criando um polígono, esses quatro criando outro polígono, e assim por diante. Aqui eu vou adicionar um círculo, que são vários, né, é um círculo formado de várias vértices conectados pelas Eds. Ele não está preenchido, mas se eu selecionar tudo, eu vou preencher. Eu tenho esfera, né, que é mais complexo do que isso, mas segue o mesmo fundamento. Cílindro, cones, toros, e tem a famosa Suzane, que é o Zipot do Blender, né. Se eu apertar Tab, aqui, que eu entro no modo de edição, eu consigo ver todos esses vértices conectados, formando esse objeto no mundo tridimensional. Se eu mover esse vértice, a gente muda a forma do objeto, certo? Então, é basicamente um desenho tridimensional. É manipular esses elementos para fazer o formato que a gente quer. E a gente tem várias ferramentas para isso. A gente tem extrusão de face, a gente tem extrusão de edges, a gente pode puxar também os vértices, a gente pode cortar as faces em outras subdivisões, né. A gente pode ir fazendo várias coisas. Entro no modo de edição, eu posso selecionar vários e vou dar um extrude. Aqui no cubo, cadê o cubo? Posso selecionar todas as edges e apertar, dar um ctrl-b que vai fazer o bevel. Então, eu vou apertar ctrl-b e fazer o bevel das minhas edges, né. Eu posso usar o scroll do mouse para adicionar mais edges e o formato ficar cada vez mais definido, mas também o objeto fica mais pesado e, consequentemente, a cena. No 3D, todos os elementos, né, quantidade de polígonos, quantidade de textura, tamanho da textura, tudo influencia no peso da cena, no render e tudo mais. O que mais? E, também um elemento importante do 3D é a subdivisão. Subdivisão é, basicamente, a computação da média desses vértices. Então, por exemplo, deixa eu deletar tudo e mostrar isso num cubo e numa esfera, que vai ficar bem claro. Se eu adicionar um cubo, eu tenho o meu cubo bem, entre aspas, duro, né. As faces estão bem definidas, né. Se eu adicionar um modificador de subdivisão, é como se ele adicionasse mais malha, né. Quando eu disser malha, é mais elementos, né, mais subdivisão. Nesse mesmo objeto. Então, o que acontece? Ele vai amaciando. Eu vou aumentando, ele vai amaciando, né. Então, basicamente, um cubo com subdivisão, ele vira uma esfera. Ele tem uma diferença, uma leve distorção, porque ele era um cubo. Eu consigo, depois, talvez corrigir isso ou fazer de uma forma que fique mais preciso. mas, então, isso é um conceito para se entender no 3D. Então, você sempre faz o objeto de uma forma um pouco mais simplificada e, no final, você adiciona subdivisão. Aí, ele vai fazer essa média, né, dos pontos. Então, se eu pegar aqui a média de uma subdivisão desse cubo, seria mais ou menos isso, né. Se eu adicionar aqui uma subdivisão, você vai ver que ele vai fazer essa média. Ele dá uma murchada, porque ele não tem tanta estrutura e o 3D depende dessa estrutura para a geometria ter suporte, né, para a hora que você subdividir, ele manter o formato cada vez mais. Então, superfícies mais complexas, você tem que deixar a geometria um pouco mais complexa para você não perder o volume, né. Aqui a gente perdeu um pouco, mas o fundamento é o mesmo. Se eu adicionar uma outra subdivisão, ele já... Agora, como ele já aplicou a subdivisão em um objeto já com um pouco mais de geometria, ele já não amacia tanto, mas ele começa a fazer a média, está vendo? Então, aqui, ele vai pegar isso e vai subdividir isso aqui, 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 aqui e aqui, certo? Agora, se eu subdividir de novo, deixa eu talvez mudar a cor, mais um layer, se eu subdividir novamente, ele vai fazer de novo isso daqui, só que ele vai dividir aqui, ele vai fazer um ponto aqui, aqui vai continuar, aqui ele vai adicionar outro ponto, aqui outro ponto, aqui outro ponto, e assim por diante. Então, vou colocar 3 aqui e ele fez exatamente isso. Se eu aplicar e entrar no modo de subdivisão, você vai ver que esse aqui casa aqui, esse aqui mais ou menos aqui, e assim por diante. Então, você sempre constrói o objeto de uma forma um pouco mais simples para a hora que você subdividir, ele manter o volume e ter essa maciez, né? Então, por exemplo, aqui nessa, na cabeça do macaco do blender, vou apertar Ctrl 3, você vê que ele mantém basicamente a mesma estrutura, só que agora formando o objeto refinado, né? Se aparecer essas faces, é porque ele está com o shading sem o smooth ligado. Então, se você quiser ligar o smooth, você pode selecionar todos os objetos, botão direito, shade smooth, ele aplica um amaciamento nas normais, né? E normal, uma coisa que também é importante falar no 3D. Deixa eu voltar para o shade flat, eu vou entrar no modo de edição e mostrar aqui a orientação das faces, né? Deixa eu isolar isso aqui, que vai ficar mais fácil de entender. Todo polígono tem a orientação da face. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Face angle, face area, aqui. Beleza. A normal é a direção média da união dos vértices, né? Então, eu tenho esses quatro vértices, ou da face, né? Eu tenho esses quatro vértices, uma face e os quatro edges. Essa linha azul é a direção da normal, né? de cada polígono. Então, cada polígono tem a sua normal apontada na direção que ele está direcionado, né? É basicamente isso. E como ele está azul aqui no Blender, eu consigo ver que ela está direcionada para fora, mas pode acontecer de você ter objetos com a normal invertida. então ele está apontado para dentro, como se fosse uma superfície voltada para dentro mesmo. Então, isso é um outro elemento importante para se entender no 3D. Deixa eu adicionar aqui um plane mesmo. Está vendo? Ele tem a direção apontada para cá, para cima. se eu conectar esses dois edges e subir, esses dois vértices e subir aqui, você vai ver que a normal vai acompanhar a direção desses dois triângulos. e vai seguir essa lógica sempre. Se eu extrudar aqui, você vê que a normal continua seguindo a direção dos polígonos. E onde ele está, a parte de trás do polígono é onde está vermelho. Então, isso é importante para também para a gente manejar o objeto e não ter nenhum tipo de artefato, às vezes pode... Enfim, tem várias coisas no 3D que dependem da normal e podem causar problemas. Então, é importante também entender isso. Essa é a primeira aula. Eu quero fazer bem do básico assim, para a gente se situar. E é isso.